Salve, salve, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Te ouvir aqui com mais uma aula para fazer você evoluir na vida. Hoje a gente vai falar de vetores, que é um tema, uma temática que funciona bastante, aparece bastante nos exercícios. Então, estarei disponibilizando para vocês aqui a minha telinha. E é importante vocês saberem isso, porque isso acaba entrando, muitas vezes, dentro de outros exercícios. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber que os vetores servem para indicar direção e sentido. E que nós temos apenas dois sentidos na física, inicialmente, que é o horizontal e o vertical. O horizontal pode ser para cima ou para baixo e o horizontal para a esquerda ou para a direita. Beleza? Lembrando que no movimento circular uniforme, para vocês que já assistiram, a gente tem o sentido horário e o anti-horário. E aí você vai botar horário, normalmente a gente usa o ômega como positivo e o anti-horário, o ômega como negativo. Beleza? Então, os vetores vão ser setas, tá? Essas setinhas, elas marcam para a gente o que varia de acordo ou não com a posição. Então, a gente vai ter dois tipos de grandeza. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, as grandezas escalares, tipo energia, trabalho, são grandezas que só o valor importa. Já, por exemplo, o deslocamento, se for para a direita, é um movimento, por exemplo, progressivo. Se for para a esquerda, negativo, tá? Que é retrógrado. Então, a posição, o deslocamento acaba sendo influenciado. Então, ele passa a ser vetorial. Até porque subir vai ser diferente de descer. Então, a questão vetorial, ela vai acabar influenciando. Bom, o que acontece quando nós temos os vetores? Pode acontecer... Três... Na verdade, quatro coisas, né? Quatro situações. Mas, de verdade, é ver, ver, ver mesmo? São só duas. Três. Os vetores podem estar... No mesmo sentido. Os vetores podem estar no mesmo sentido. Então, quando os vetores estiverem no mesmo sentido, a gente pode substituir, trocar eles por um só, que vai ser a soma desses vetores. Então, lembra que um vetor começa onde o outro termina. Então, eu pegaria esse vetor aqui, traria ele para cá. Tá vendo? E ele completaria aquele vetor ali. Então, vamos supor que fosse um vetor de seis e outro vetor de oito. O vetor resultante ficaria seis mais oito, que seria catorze. Já quando eles estão em sentidos opostos, a gente vai subtrair e apontar para onde está o maior vetor. Então, vamos supor que aqui para a direita tivesse um vetor de catorze. E esse vetor aqui para a esquerda fosse vinte. Então, eu faria vinte menos catorze. Vinte menos catorze, dando seis. Então, o vetor resultante seria seis. E, no caso, apontaria para a esquerda, porque para a esquerda é vinte. Vinte é maior que dezesseis. O outro caso que acontece bastante é quando os vetores, eles estão... Eu vou ter o vetor um. E vou ter o vetor dois formando um ângulo, tipo assim, está vendo? Ou então assim. Que não seja... comum, tá? Então, quando acontecer isso, a gente vai usar o que a gente chama de regra do paralelograma. A gente completaria esse vetor, né? Ou seja, eu pego esse vetor aqui. Completo ele aqui em cima. Pegaria esse vetor aqui. Fechando aqui, tá? A regra do paralelograma. E o vetor vai ser a união desses caras. Então, o vetor estaria aqui, ó. Esse aqui seria o vetor resultante. A mesma coisa aqui, né? O vetor resultante estaria aqui, pareia a regra do paralelograma. Lógico que ele vai precisar desenhar, mas esse aqui seria o vetor resultante. E quando isso acontecer, o vetor resultante, tá? Vai ser calculado pela seguinte... Seguinte equação. O vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Bem direitinho. Mais duas vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 com o cosseno do ângulo depois. Então, essa daqui seria. O que que acontece? Tem um caso muito particular, que é o caso perpendicular. Quando chegar na perpendicular, o que que vai acontecer? O cosseno de 90, tá? Esse até é o caso aqui, tá vendo? O cosseno de 90... O cosseno de 90 que tá aqui, ele é zero. E zero, quando multiplica qualquer número, vai dar zero, e o zero na soma some. Porque qualquer número mais zero é qualquer número. Tipo, 1 mais zero é 1, 2, zero. 2 mais zero é 2, 3 mais zero é 3, 4 mais zero é 4. Então, ele acaba sumindo e essa parte aqui some. Essa parte todinha aqui some, ficando só essa parte, tá vendo? Tá? Que tá desenhada aqui atrás. Tá? Fica o V ao quadrado, V ao quadrado mais... V menor, beleza? Então, isso aqui é um caso particular. O que o pessoal tem muita dificuldade é quando os ângulos estão assim e eu preciso reduzir ele para o... o quadrante do primeiro grau. Tá? O vetor pode estar assim. Ele também vai poder estar assim. Também pode acontecer dele estar assim. Tá vendo? Tá aqui. Tá assim. com o ângulo aqui embaixo. Teta aqui. Ou também ele pode estar assim, ó. Tá? Porque aqui é o segundo quadrante. Aqui o terceiro e aqui o primeiro quadrante. Então, você tem que fazer como se fosse um... plano cartesiano aonde tem uma circunferência de raio 1 inscrito. E aí, aqui fica sendo o cosseno. O cosseno entra ao papel de X e aqui o seno entra ao papel. você sempre vai equilibrar com o seno, cosseno e tangente. Lembrando que o seno, cosseno e tangente a gente, para não esquecer, né? O de 30, 45... A gente tem aquela tabelinha, né? Seno, cosseno e a tangente. dá 30, 45... 45... 60. Então, lembra da música, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, beleza? Vamos lá, de novo. Você vê, você bota o seno, o seno tangente, o 30 vai ter que ser seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, beleza? Então, é aqui que você grava e você sempre vai trabalhar. Então, vamos supor que seja de 50 graus. Então, está vendo aqui, 150 graus, então ele estaria aqui, 150 graus, tá? Seria esse 90 mais esse 60, não é? 150 graus estaria aqui. 150 graus estaria aqui, tá? Seria 90 do primeiro quadrante mais 60 até chegar nos 150. Então, na hora que eu fosse olhar os ângulos, eu percebi que aqui tem 60. Então, significa que aqui também vai ter 60 graus. lembrando que o ângulo de abertura, ele começa assim, ó, sentido anti-horário. Então, o que importa é esse aqui, ó, esse aqui que é importante, que é 30. Então, quando eu for jogar para descobrir os valores do seno e do cosseno do 150, eu tenho que ir lá e jogar lá e comparar com o de 30. Qual é o cosseno de 30? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Só que aqui, ó, está do lado esquerdo. Então, quando eu estou no plano cartesano do lado esquerdo, o valor é o quê? Negativo. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 150 é o mesmo, mas o cosseno é menos, porque ele sempre vai estar, ele está do lado oposto. O 150 está do lado esquerdo, comparando com o 30, que está do lado direito. Então, ele tem uma equivalência com o 30 graus. Então, eu posso dizer que o seno de 150 é igual ao seno de 30, porque os dois estão na parte de cima. Já o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, porque ele está do lado esquerdo. É sempre assim que você vai trabalhar e que você vai fazer na hora de calcular. Então, vamos lá. Olha. É isso que você precisa saber de vetor. Vou colocar um novo aqui, para a gente agora ver um pouquinho de aplicação sobre isso. Pegar bem o exercício conceitual. Está vendo? Eu tenho duas situações aqui. Tem um carro. Os dois juntos estão puxando o carro para o mesmo sentido. Então, nós temos um vetor que aponta para cá. E esse vetor tem como valor 52 mais 38 quilograma-força, que é a quantidade de medida que não inclui a gravidade. Você vai perceber que vai dar 90. Então, é como se os dois juntos estivessem puxando com 90. Porque eles estão no mesmo sentido e no mesmo sentido somam. Já aqui, você vê que está um puxando com 36 para um lado e está outro puxando com 98. Lembra? A gente vai pegar o valor maior e diminuir do menor. e ele sempre vai apontar para onde? Nesse caso aqui, é sempre para o maior. Nesse caso aqui, para a direita. Porque a direita é 98 quanto... Esse camarada aqui é quanto? 36. Então, seria 98 menos 36. O vetor resultante seria 98 menos 36. Que daria 62. Está vendo? Então, é isso. Mesmo sentido soma, sentidos opostos subtrai e aponta para o maior. Agora, o que acontece na prática? São exercícios como esse aqui. Veja, eu tenho vários vetores atuando. Você vai estar lá, vai ter várias coisas atuando. Como se cada uma dessas fosse em força. Olha, você começa vendo. Está vendo? Eu tenho 3 para a esquerda. 3 mais 4. Sempre horizontal com horizontal. Vertical com horizontal. Lembra? Nós temos duas direções. Horizontal e vertical. E elas são independentes de uma das outras. Então, aqui está dando 7. Conta 3. Então, significa que esses aqui vão sumir. Porque 7 menos 3 vai dar quanto? 4. Então, significa, na verdade, que ele está indo para a direita com 4. Agora, eu tenho 2 puxando para baixo e 5 puxando para cima. Então, ele não vai só para a direita. Ele vai subir também um pouco. Essa de 2 aqui vai sumindo. E essa aqui, que era 5. 5 menos 2. 3. Beleza, galera? Tranquilo? Aí, você percebe que ficou um vetor 3 e um vetor 4. Você percebe que ele está na perpendicular. Vamos só chamar a atenção aqui com uma caneta roxa. Está vendo? Vou até colocar fora. Você percebe aqui? Então, é uma de 3 com outra de 4. Fazendo um ângulo de quê? 90 graus. Então, quando for 90 graus, eu sei que o cosseno de 90 é zero. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que eu já sei que é o teorema... Como é 3 e 4, eu já sei que a resposta é 5. Porque é o triângulo pitagórico conhecido. É o 3, 4, 5. Mas aí, você calcula ali. V ao quadrado da resultante é igual a 3 ao quadrado, que é o vetor 1. Então, tanto faz um ou outro seu vetor. E aqui, ó, 4 ao quadrado. Então, daria 9 mais 16. Então, meu vetor ao quadrado aqui, ó. Dá 25. Na raiz. E você sabe que a raiz de 25 é 5. Então, esse vetor aqui vale 5 newtons. Já que ele se indica, né, com força, estando... Na perpendicular. Beleza? Então, 5 newtons. Beleza? Então, eu tenho várias forças atuando no corpo, mas ela acaba se reduzindo a uma só. E aí, você só precisa trabalhar com isso. Um outro detalhe que acontece muito nos exercícios, em algum caso, são exercícios desse tipo aqui, ó. Você tem um bloco. Você tem um bloco. Esse bloco, ele é, por exemplo, puxado por uma força inclinada, que em relação ao ângulo do chão está em 60 graus. E o vetor que está puxando ele, a força que está puxando ele, vai ser 100 newtons, tá? O que que acontece? Como é que eu interpreto isso aqui, ó? Como eu sei que a força é uma questão vetorial, eu consigo ler e sei que o que está inclinado, na verdade, tem quantas partes? Duas, duas. Então, significa que eu, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu estou puxando, tá? Horizontalmente e levantando, levantando, né? Faz sentido que quando o corpo está encostado, vai ter um atritozinho embaixo. Se eu levantar ele um pouquinho, eu diminuo o contato, o atrito diminui. E eu acabo puxando com mais facilidade. Então, esse valor aqui, tá? Versus... Esse valor aqui... Agora, isso eu chamo de decomposição. Então, quando os vetores estão na perpendicular, eu faço o pitágoras para juntar ele e transformar ele em um só. Quando o vetor está... é me dado o vetor inclinado, eu vou, faço a perpendicular dele para tirar o horizontal e o vertical dele, tá? Esse deitado e esse deitado e esse em pé. Lembrando sempre que quando o tiver colado com o ângulo, o ângulo está na horizontal. Então, se o ângulo está na horizontal, todos os vetores que tiverem na horizontal terão contato com esse ângulo. Então, aqui tem que ser 100 cosseno de 60. Você vai olhar lá na tabelinha e lembrar que o cosseno de 60 é 1,5. Então, eu já calculei aqui, já descobri que ele está valendo quanto, galera? 50. Já sei que ele está valendo 50. Então, significa que eu estou puxando para frente com 50. É só essa força que está fazendo o movimento. Essa daqui está levantando, a não ser que ele estivesse subindo também. Mas não é o caso. Ela estaria sendo anulada junto com a normal pelo peso aqui. Mas ela seria 100... Seno de 60. Que, por acaso, é a raiz de 3 sobre 2. Mas não tem problema, né? Que daria 100 dividido por 2, 50, ficaria 50 raiz de 3. Mas eu não vou fazer essa conta aqui porque não é necessário. É só você saber e tal. E aí, quando você chegar na sua prova, você vai saber. Que se o setor estiver inclinado e você precisar dele estar decomposto, você vai botar o seno e o cosseno, pegar o ângulozinho e ir na tabelinha para poder fazer a conta. E aí Vamos aqui Obrigado. 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 Vou botar um novo aqui, galerinha, para a gente poder botar um próximo exercício. Acabei de pegar na internet. Dois vetores de módulos iguais a 3 e a 2. Formam entre si um ângulo de 60, determine o vetor resultante. Então, seria assim. Eu já sei que está formando um ângulo, que era o vetor resultante. Então, você vai fazer 3² mais 2² mais 2 vezes 3 vezes 2 com o cosseno de 60. Então, esse é o vetor. Resultante ao quadrado. Vai ser 9 mais 4. Aqui vai dar 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 12. E o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. 9 mais 4, vai dar 13. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, vai dar 6. Então, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 19. Então, a raiz do vetor resultante de 19 é... Como 19 é o número primo? A gente sabe que os números primos aqui, como 19, não vai ter raiz. Mas eu marcaria aqui, ó, letra D, para saber o valorzinho que seria. Então, percebam, galera. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 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 10, 9, 10. Como isso funciona? Então, você vê que não é difícil, não é nada impossível. Nada que vocês não possam fazer. Lógico que lá na história vai vir todo um detalhe, uma coisa contada. Vai ter um barquinho. Essa aqui é uma aula básica mesmo, de treinamento. Mas, você pegando os livros aí, você vê os exercícios de concurso. Mas você vê que não foge disso. Vai contar uma história, vai florear, vai dizer um monte de coisa. Mas o resumo disso tudo, o finalzinho disso tudo, é justamente você pegar e fazer o ângulo, o cosseno do ângulo, pegar os vetores ao quadrado e depois fazer mais duas vezes eles dois. No final de tudo, da conta feita, você tira a raiz e acha a resposta. Então, é certo disso cair em alguma prova que você venha fazer na sua vida. Às vezes, não cai dentro diretamente como uma questão, mas cai como, por assim dizer, um assunto, como eu diria para vocês, interno. Tipo, cai alguma coisa falando sobre força. E aí, no final de contas, você tem a força desse jeito e você tem que tirar a resultante usando a regra do paralelograma. Ou, né, vai vir alguma coisa inclinada e aí você tem que abrir essa coisa em seno e cosseno para achar a resposta. Como nesse exercício que eu separei para vocês aqui, que tem um vetor A de módulo 5, ele está inclinado com um ângulo de 30 graus em relação ao eixo. Então, ele estaria aqui assim, ó. Com um ângulo de 30 graus. Você olhando, né, eu ensinei, você vê as aulas do 2V, você sabe que na física não existe inclinação, só existe o horizontal e o vertical. Então, eu tenho que decompor o vetor. Só que ele diz que faz um ângulo com o eixo o quê, galera? Horizontal. Então, se ele faz um ângulo com o eixo horizontal, o vetor da horizontal fica com os ângulos, ó. Cô de cosseno, ó. Cô ângulo. E o vertical está sem o ângulo. Então, esse daqui vai ser 10 seno de 30 ou, minto, 10 não. É 5, galera. É 5. O módulo é 5, não é 10. É 5 senos de 30. E o aqui de baixo é 5 o seno de 30. Mas aí o seno de 30 é 1,5. Então, o vertical vai ser 5 vezes 1,5, que é 5 vezes 1,5. Dividido por 2, 2,5. Na verdade, é 5 sobre 2. Tem essas duas opções aqui, ó. Agora aqui, ó. É 5 raiz de 3, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aqui, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. É aqui que entra, tá? A composição deste vetor. Você vai perguntar, professor, mas como é que isso viria numa prova? Como é que seria mesmo numa prova vamos pegar uma questãozinha? Vamos pegar uma só um momentinho que eu tô aqui procurando. A gente fazia uma questãozinha. Ó, pode vir assim, teórica. Print. Deixa eu jogar aqui pra vocês. Tá? pedindo só pra você dizer qual é o posicionamento da aeronáutica do ano de 2015, de sargento. Deixa eu colocar o novo aqui. Tá vendo? Basicamente, o que eu preciso fazer é juntar e transformar em uma coisa só. E tem o seguinte, ó. Dois vetores A e B que tem a diferença. Essa é a alternativa, aquele que melhor representa o resultante da operação vetorial, tá? A menos B. Operação vetorial A menos B. Então, na hora de você fazer essa operação vetorial de A menos B, ele não quer a soma, tá? A soma vetorial. Porque juntar aqui e transformar num vetor só seria a soma. na verdade, a gente tem que pegar o B e jogar ele pra cá, pra baixo. É que ele vai virar B, né? Então, ele tem que mudar de sentido pra que isso aconteça. Tá? Vamos fazer um desenhozinho. Tá? Beleza? Então, é A menos B. O que você vai fazer? Você vai pegar esse vetorzinho. Como ele quer menos, a gente vai inverter ele pra ele ficar menos. Tá? Então, ele vem pra cá pra baixo, tá vendo? Aí, quando você juntar eles, juntar eles dois, ó, pega o dedo e faz assim, ó. Junta, ó. Pega o dedo, ó. Tá um assim, tá um assim, tá um assim, junta. Você vai ver que a resposta correta, ó. Letra B. Porque é A menos B. Se fosse A mais B, a resposta correta seria a letra A. Tá? Então, lembrar que o menos nada mais é que somar algo que tem um sinal negativo. Inventor. O sinal negativo quer dizer sentido contrário, sentido oposto. Tá? Então, eu inverti ele lá pra baixo, ele foi e me deu o resultado. Lembrando que ele pediu aqui, ó, A menos B. Então, na verdade, é A mais A mais menos B. esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A menos B. A menos B. Obrigado.